Nunca vi farinha seca, da sustança pra ninguém Nem vi moça na ginela, sem olhar quem vai quem vem Mas já vi que moça velha, quando se engraça de alguém É pior que pinto magro avançando no xerê No xerê, no xerê, no xerê, no xerê Nunca vi em Porto Alegre, vou morrer em São Sepé Eu nasci em Tupacerecã, fui criada lá em Guacoré Já vivi em Passo Fundo, filha amada em Bagé Me casei em Porto Alegre, vou morrer em São Sepé Eu nasci em Tupacerecã, fui criada lá em Guacoré Já vivi em Passo Fundo, filha amada em Bagé Me casei em Porto Alegre, vou morrer em São Sepé Como ali fizerás com o xerê, por que alegre Não.